Bom dia para você, Nájila Fernandes. Um bom dia para todos os colegas que fazem parte da TV Assembleia. É um prazer estar de volta. Depois de umas férias, estamos de volta ao batente aqui no Bom Dia Assembleia, trazendo uma boa notícia para os produtores rurais. Olha, exatamente hoje está sendo confirmada uma lei que vai ajudar e muito aqueles produtores rurais que têm débito com o Fundo Rural. Nós vamos entrevistar a partir de agora o advogado, o doutor Carlos Iuri de Moraes, especialista em Direito Tributário, que vai levar mais informações sobre esta importante lei que vai beneficiar vários trabalhadores rurais, várias pessoas que atuam no mundo rural e também as pessoas físicas. Doutor Carlos Iuri, um bom dia para o senhor. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia ao telespectador da TV Assembleia. Então, o que é que representa, então, esta lei? O que é que muda agora, então, nessa relação com os trabalhadores rurais que têm débito? Bom, o Fundo Rural, ele é o Fundo de Amparo, a atividade rural, ele basicamente é a contribuição previdenciária que o produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pagam para a previdência social. Ela incide sobre a receita bruta e o que acontece é que, ao longo dos anos, houve muita discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa contribuição. O STF, no ano passado, julgou que ela é constitucional da forma como está, ou seja, incidindo sobre a receita bruta. E, por conta dos inúmeros questionamentos, por conta das dúvidas sobre recolhimento, houve o acúmulo de vários milhões de reais em contribuições previdenciárias não pagas e o governo federal decidiu fazer um parcelamento, tanto para o produtor pessoa física quanto para a pessoa jurídica, o agronegócio propriamente dito. E esta lei, então, a partir de quando os produtores, então, poderão, então, se utilizar, então, deste direito? A lei, ela foi sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer e, hoje, especificamente, saiu a regulamentação junto à Receita Federal. Então, todos os agricultores, todos aqueles que trabalham na atividade rural, sejam os produtores propriamente ditos, sejam os terceiros que fazem aquisição desses produtos, podem se dirigir à Receita Federal para fazer a opção pelo parcelamento. O parcelamento, ele tem umas condições muito interessantes. É uma entrada de 2,5% do valor da dívida integral, parcelado em duas vezes. O restante pode ser parcelado em até 170 vezes, 176 vezes. Uma parcela mínima de mil reais para os terceiros e de cem reais para os produtores rurais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E, para melhorar a questão da arrecadação, são dispensados apenas os juros, Bartolomeu. A correção monetária, ela continua igual, então, o débito, ele é atualizado monetariamente, mas dispensa-se os juros incidentes sobre essas contribuições. Portanto, esta é uma grande oportunidade, então, que os produtores têm, então, para quitar esses débitos. Tem um prazo, então, que eles devem aderir, então, a este programa? Os produtores rurais, eles podem se dirigir à Receita Federal até o dia 28 de fevereiro. É recomendável que não deixe para a última hora, que se reúnam desde já com os contadores, com aqueles que prestam assessoria contábil, com seus advogados, para poder ter um panorama da situação, verificar os números, se é que não já fizeram, e fazer a opção pelo parcelamento. O que é que representa essa medida para o setor? Nós acreditamos que, como é um setor que, ao longo do tempo, tem enfrentado, especialmente no Piauí, várias intempéries, quebras de safra, essa é uma possibilidade de se colocar o fluxo de caixa em ordem, já se planejar para a próxima colheita, já poder haver toda a reparação da situação financeira do negócio rural propriamente dito, e já conseguir captar novos empréstimos, saudar suas obrigações e se preparar para a próxima colheita. É bom que fique claro que essa dispensa, ou seja, essa facilidade, então, é para esse débito específico. Lembrando que tem outros débitos também dos produtores rurais. É importante, então, fazer essa diferenciação, doutor Carlos Wilson? É, o próprio setor, ele começa, o agricultor, ele começa, de maneira geral, pegando empréstimos para poder fazer um investimento em aquisição de sementes, de utensílios agrícolas, de máquinas e equipamentos. Se há uma quebra de safra em algum momento, há uma complicação do ponto de vista financeiro. Então, hoje nós estamos tratando apenas de dívidas previdenciárias. As dívidas financeiras com bancos, com os agentes de fomento, elas são constantemente negociadas, são constantemente conversadas, digamos assim. É um setor que realmente tem uma particularidade muito grande, mas que é o setor que move o Brasil. O Brasil, hoje, é o número um ainda no mundo em termos de produção de soja, produção de, o que se chama no mercado, de base, de produtos básicos. Então, a nossa agricultura é muito boa, a nossa agricultura é uma das melhores do mundo, tem vários incentivos, vários investimentos e, nesse momento, é o momento de regularizar a parte previdenciária. Doutor Carlos Iuro, o senhor é especialista em direito tributário e muito se fala que o Brasil tem uma forte carga tributária. Esse setor também, de certa forma, ele sofre com essa forte carga e, de certa forma, acaba prejudicando, então, uma produção maior? O que a gente tem que pensar nesse ponto, Bartolomeu, é que a tributação acontece em cascata em toda a parte de produção, certo? O produto, vamos pegar assim, uma saca de soja, ela é, quando sai da produção, o produtor, o agronegócio, a pessoa jurídica, ela tem que pagar não só a parte previdenciária, mas pense também que ela tem que pagar a questão do imposto de renda, pessoa jurídica. Tem o IPI sobre o pequeno benefício, que é o ensaque da soja, quando há a venda do grosso da produção, temos o ICMS e assim por diante. Então, de maneira geral, o setor também está exposto à carga tributária média do Brasil, que é algo em torno de 35%, 36%. Com essa dispensa, com essa facilidade para que esses produtores possam quitar, quais são os cuidados que eles devem ter a partir de agora, para evitar uma reincidência, por exemplo? É muito difícil não reincidir em um problema, que é a falta de pagamento de imposto, quando você tem um setor que é muito dado a imprevistos. O setor agrícola depende de clima, ele depende de solo, ele depende de fazer correções no solo para poder ter uma produtividade maior, para ter um resultado maior. Então, o cuidado sempre é fazer toda uma organização financeira, uma organização de fluxo de caixa e, principalmente, ter bons assessores contábeis e jurídicos para poder manter em dias, tomar as melhores decisões sobre o que pagar e quando pagar. Então, vamos recapitular, doutor Carlos Iuri, a importância dessa lei que passa a ser efetivada a partir de hoje. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, um apanhado mais uma vez, até para o telespectador entender direitinho e, se for o caso, buscar os seus direitos. Então, foi publicado hoje a regulamentação, o parcelamento do Fundo Rural está aberto até o dia 28 de fevereiro, entrada mínima de 2,5%, parcelamento em 176 vezes com dispensa de juros. O interessado deverá se dirigir à Receita Federal, juntamente com o seu contador ou somente através do seu contador, para poder fazer a adesão e o parcelamento da dívida previdenciária rural. Esse interessado, o governo vai fazer algum tipo de notificação? O interessado, então, deve mesmo buscar informações através, por exemplo, de noticiários aqui, como o Bom Dia Assembleia? Tem algum tipo de notificação? Não, não tem notificação. Na verdade, cada produtor rural, ele faz o apanhado, faz o levantamento do que tem em aberto. A Receita Federal disponibiliza isso no seu site, tem as informações completas, mas quem vai aderir, como vai aderir, é a decisão somente do devedor. Ok, então, Nágila e telespectador, agradecendo a participação, a entrevista do doutor Carlos Iuri de Moraes, especialista em Direito Tributário. Doutor Carlos Iuri, muito obrigado pelas informações e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia ao telespectador, um bom dia a você, Bartolomeu, e um bom dia, Nágila, que está no estúdio. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado ao doutor Carlos Iuri. Obrigado.